Vamos de A Minha Fantasia SPC, um abração para Augusto Henrique e Gélda 5, cavar aqui nisso aí. A música é só essa aqui ó, Lá, Mi, Lá com sétima, Ré, Fá, Sol, Lá, só isso. A música é só, Lá, Mi, 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 Lá, A minha fantasia é de vergonha, não me esperava sempre de repente. Você saiu da minha, me viajou da minha, não me parecia de vergonha de repente. Você saiu da minha, me viajou da minha, não me esperava sempre de repente. Você saiu da minha, me viajou da minha, não me parecia de vergonha de repente. Você saiu da minha, me viajou da minha, não me esperava sempre de repente. Você saiu da minha, me viajou da minha, me viajou da minha, não me esperava sempre de repente. Você saiu da minha, me viajou da minha, me viajou da minha, não me esperava sempre de repente. Você saiu da minha, me viajou da minha, não me esperava sempre de repente. Você saiu da minha, me viajou da minha, não me esperava sempre de repente. Fá, sol, lá. Deu tempo aí, valeu gente!